Aleluia Senhor, glória a Deus Se eu pudesse conversar com sua alma Eu diria, fique calma Isso logo vai passar Eu daria um conselho Chore mesmo E enquanto chora, aproveita pra orar Porque quem chora pra Deus é consolado É bem-aventurado E Deus não desamparará Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas Então desabafa e deixa Ele te abraçar Calma, calma Não te preocupes, tenha calma Calma, calma Eu dedico esse refrão pra sua alma Calma, calma Não te preocupes, tenha calma Calma, calma Eu dedico esse refrão pra sua alma Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele, mas ele fará Porque Ele ainda é o teu refúgio e a tua fortaleza Aleluia Aleluia Se eu pudesse conversar com sua alma Se eu pudesse conversar com sua alma Eu diria, fique calma Não é só você que sente assim Não que você seja estranha E é que você é estranha E o teu lar não é aqui Aleluia Lá no céu um dia tudo se encaixa E o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar Você vale mais do que o mundo inteiro E por toda a sua espera Deus vai te recompensar Calma, calma Não te preocupes, tenha calma Calma, calma Eu dedico esse refrão pra sua alma Calma, calma Não te preocupes, tenha calma Calma, calma Calma, calma Eu dedico esse refrão pra sua alma Que o Espírito Santo Possa acalmar o teu coração